Parabéns para Brasília por esses 60 anos, uma cidade que me acolheu tão bem e acolheu também o Ibemec. Esse ano é um ano também de grande comemoração para nós, o Ibemec faz 50 anos e claro, nesse ano grandioso desses 60 anos de Brasília e os 50 anos do Ibemec, vamos fazer parte dessas grandes comemorações. Vem com a gente! Estou gravando aqui de um espaço aberto, como vários outros existentes aqui em Brasília, uma característica muito marcante aqui da nossa capital, essa existência de espaços abertos, muito verde. Ao fundo a gente tem o Eixão, que é uma via que liga as asas, norte e sul. E falar um pouquinho da minha experiência como morador de Brasília, eu não nasci aqui, nasci em São Paulo, mas moro aqui há muitos anos e foi uma escolha acertada a minha vinda para cá, com a minha família. É uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa e, em termos acadêmicos, eu acabei crescendo aqui e frequentando a Universidade de Brasília, tanto para a graduação quanto para o mestrado. Paralelamente a isso, eu acabei ingressando no serviço público, que está na mentalidade de boa parte dos brasilienses. Então, eu passei pelo Banco do Brasil, Tribunal de Justiça, Banco Central. Atualmente, estou no Senado, que é uma experiência bem interessante na medida em que eu sou coordenador do MBA em Relações Institucionais, do IBMEC. Então, eu consigo visualizar muito a prática dos debates políticos dentro do Senado e do Congresso Nacional. Olá, Brasília. Parabéns pelos seus 60 anos. Idade de senhora, coração, mente e espírito de menino. Sabe quem faz aniversário neste ano também? O IBMEC. Isso mesmo, 50 anos. Já tem uma história, tradição, aliando essa experiência à inovação. Parabéns, Brasília, pelos seus 60 anos. Parabéns, IBMEC, pelos seus 50 anos. Obrigado ao IBMEC. Obrigado à cidade de Brasília. Porque foi juntando essas duas variáveis, a cidade e mais o instituto, que eu consegui realizar um sonho que eu nem mesmo sabia que tinha. E uma vocação que foi se manifestando como uma semente. A vocação de compartilhar. Parabéns, Brasília. E parabéns, IBMEC, pelo trabalho que ele vem fazendo. Eu sou da primeira geração de brasilienses. Nasci em 1972. Dia 21 de abril, Brasília completa 60 anos. Brasília nasceu do sonho de Juscelino Kubitschek de Oliveira. O sonho de um Brasil próspero, menos desigual e mais desenvolvido. Nesses tempos de coronavírus, talvez seja a hora da gente voltar a sonhar. Quem sabe, se a gente tirar um pouco a visão do presente e começar a pensar no futuro que desejamos, a gente não consiga sair dessa crise mais rápido. Feliz aniversário, Brasília. Cheguei nessa capital em 1992 e lá se dão 28 anos de muita polimento e admiração. Como professor, tenho a oportunidade e o orgulho de pertencer aos quadros de uma das instituições mais renomadas de ensino, o IBMEC. Parabéns, IBMEC, pela sua excelência no ensino, que vem agradecer ainda mais essa data tão especial da nossa capital, dos 60 anos de sua existência. Legenda Adriana Zanotto